e vamos dar início ao papo de esporte aqui com a presença de um dos nossos titulares de volta ao programa Júlio César Júlio Santana na e aí Santana bem-vindo de volta como é que estamos? Bom dia, bom dia, estamos aí. Feliz ano novo, né? Que férias, hein? Que férias, esse aí o ano só começa depois do carnaval. Literalmente. É bom, é bom, é bom retornar, muita atividade, a gente conseguimos, estamos colocando as coisas em ordem. Beleza. Tirada da inércia pra começar a atividade, demora um pouquinho. É assim mesmo. Ainda tem muito a ver com credibilidade, então tem que ir devagar. Edson Wanda, aí o Santana de volta, você falou você disse, estou sentindo falta do Santana. Pois é, Santana voltou. Mandei aqui um recado desesperado pro Santana via WhatsApp, Santana Na volta que o Edson tá chorando. Ele veio tripudiado os flamenguistas. Ele veio tripudiado os flamenguistas. Não, não, não. Mas vamos começar aqui, Santana, pelo... Bom, primeiro, um rapidíssimo comentário sobre a bagunça que virou o campeonato carioca. Não vou nem falar do campeonato carioca, mas isso foi uma bagunça, foi a demonstração de falta de organização, de falta de planejamento total, né? Em cima da hora se definiu que o jogo ia ser no Engenhão, o dono do estádio falou assim, não vai não. A justiça falou, vai ser sim, não vai ser com uma torcida só não, vai ser de duas. Ou seja, ficou aquela coisa assim, que nem o professor Ronaldo conseguiu se planejar pra virar tempo pra ver o jogo. Pois é. Segundo ele. Ficou lá preso. Ficou preso não sei aonde. Na indecisão. É, na indecisão. Mas é isso, Santana. Por isso que eu às vezes eu fico, eu comento de que as pessoas falam tanto do regime militar e quando elas têm o poder na mão, elas se comportam pior do que o regime militar. É verdade. Isso não é porque o, 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 isso não é porque você é tenente reformado não, né? Não, subtenente. Subtenente. É, tudo bem. Praça, praça. Então, é, a gente percebe que as pessoas não podem ter poder mesmo. Porque isso que você acabou de relatar é a falta de planejamento de sentar, conversar e querer todo mundo fazer um futebol sério. E aí eu venho à Federação Carioca e nos mostra que o futebol tá sendo levado de uma forma amadora. E todo mundo recebe na Federação. Todo mundo ganha. Então, ninguém tá trabalhando ali porque amor, como nós fazemos aqui na Liga, amor pelo futebol, desejar futebol ir pra frente. Não, lá o pessoal recebe. Ganha muito lá, Santana. Ganha muito, né? Então, é justamente isso, hein? Então, como é que você vai fazer que um jogo acontecer assim? Não, isso, isso é muito triste porque é a Federação Carioca de Futebol, a Federação do Rio de Janeiro, que é, se fosse uma federação, sei lá, do território de XPTO lá, não é. Ou a Federação de um município do interior lá de Roraima, tudo bem. Mas aqui, nós estamos, pô, Rio de Janeiro, cidade grande, berço, né? Escola de futebol, berço de futebol brasileiro. Onde é que fomos parar? Bom, mas enfim, Sérgio Cabral, que depois eu explico lá da cadeia, que ele está falando junto com o Pesão, que também daqui a pouco está em cana. Bom, vamos falar do Campeonato Mineiro, que está rolando aí. Vou fazer a classificação, vou falar a classificação, Santana, pra você e o Edson me dizerem o que que vocês acham que será os classificados no final. Atlético Mineiro, em primeiro lugar, seguido do Cruzeiro com 16 pontos. Depois, em terceiro, o América e em quarto, o Tom Benci, e aí? Que que vai dar na final? Edson Wander. Ô, tá, primeiro que a gente tem a quadrangular, né? Então, você tá falando aí dos dois que vão passar pra final, que tá em longe ainda, né? Tá longe. Tá longe, mas e aí? Você tem alguma previsão? Pois é, não é assim também, né? Atlético e Cruzeiro, né? É, Atlético e Cruzeiro. Você acha que é a Caldense, que no momento tá em, deixa eu ver aqui, sétimo lugar vai chegar, ou o Tupi? Não, 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 não. O América ali no quadrangular final, o América pode dar uma sapecada, né? A Tom Benci acha muito difícil. Bom, só pra observar que o América tá cinco pontos atrás do segundo lugar, ele tá sete pontos atrás do primeiro. Não, mas não tem problema, não tem problema. Mas depois faz aquela semifinal, e aí que o bicho pega. Aí é o mata-mata, né? É o mata-mata. Aí que a coisa complica pro lado. O seu América de Teóflotone, apesar de ter jogado bem, ô Santana, quanto Cruzeiro, continuou, continuou perdendo. Foi um a zero. Quer dizer que fosse América de Tocantins, tá um Teó lá. Não tem jeito. Não, Teóflotone, Tocantins é em outro estado. É, é, é. A gente percebe, Gustavo, que é o o corriqueiro, né? Atlético, Cruzeiro e América. Mas olha só, o que o que o que o que me tá me espantando no Campeonato Mineiro é que o América venceu o Uberlândia por um a zerinho. O o Cruzeiro venceu o América de Teóflotone por um a zerinho e foi sofrido, hein? Porque quem viu o jogo viu que o América de Teóflotone apertou. E a sorte que o Somália também com vinte minutos de jogo já tava fora. E o Atlético Mineiro venceu o Vila Nova por dois a um. Ou seja, ninguém tá muito tranquilo, né? Um placar elástico. Ninguém tá dando goleado. Também lembrando que a Caldense, a nossa Caldense joga no dia oito, eh, depois de amanhã contra o Tupi, fechando a quinta rodada. Well, Tombense e Caldense voltam também. A Caldense tem tem jogo forte aí também, tem uma rodada forte, dia onze ela volta pra jogar contra o Tombenci. No campeonato paulista, meu caro Santana, o São Paulo bateu o Santandré por quatro a um, o Corinthians venceu o Santos por um a zero, o Palmeiras bateu o Red Bull por três a um. Tá todo mundo tranquilo? E a Ponte Preta fez um a zero. Tá tudo nos conformes? É, eu percebo que o o pessoal quer ir pra cima, né? Time grande não pode ir pra cima. Não pode. Time de time grande tem que trabalhar a bola, saber fazer, fazer o tempo e fazer o a virada no momento certo. Todo time que chegou, que respeitou o time grande, que ganhou, perdeu de um a zero, ganhou de um a zero, foi decisão de minutos pra acabar o jogo, vamos dizer assim. Depois que fez o gol, se fechou bonitinho, entrou três volantes, tirou o meia, colocou três volantes, aí não tomou mais gol. Por isso que ganha do time grande. Tem que saber se comportar. Mas o São Paulo tá bem, quatro a um, Santo André foi pra cima, desequilibrou, perdeu o estado emocional do time, o jogador. E o Corinthians e Santos, hein? Ou Edson? Então, Otávio, eu ia falar justamente do Santos agora, você falou se tá tudo dentro dos conformes, dentro dos conformes pra Corinthians, São Paulo e Palmeiras que lideram as suas chaves. O Santos, por exemplo, perdeu ontem o clássico pro Corinthians, jogando na na arena do Corinthians, tá fora da zona de classificação, ele não ficaria entre os oito classificados. Esse é o meu próximo passo. Então, nós temos no grupo A, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, no grupo B, São Paulo e Linense, no grupo C, Palmeiras e Novo Horizontino e no grupo D, Ponte Preta e Mirassol. O Santos tá em terceiro. O Santos vai com três pontos atrás do Mirassol. É, né? E o Aldax tá em quarto lugar. Bom, vamos ver o que acontece na próxima rodada e passando agora pra Taça Guanabara, nós tivemos aí o Fluminense batendo o Flamengo nos pênaltis. O Fluminense, o Flamengo tava sendo apontado aqui como favorito pelo professor Ronaldo, pelo Edson Wander também, em função até do cansaço da rotina da semana que o Fluminense teve que enfrentar, mas fizeram um jogo igual, o Fluminense resistiu ao Flamengo nos últimos minutos, que é a hora que a força física do Flamengo poderia ter se feito presente e não fez e três a três no tempo normal. O Abel usou muito bem a garotada, velho. O Abel usou muito bem a garotada. No final do jogo ele jogou um monte de criança no campo e agora se vira. Se vira o moleque de dezenove anos querendo aparecer. Ele queria aproveitar o contra-ataque ali, né? Com o Flamengo vindo pra cima. O Flamengo mostrou que tem uma defesa lenta, né? Otávio, então. Não, não? Justamente. Vai apanhar molecadas que é o quê? Analisando o jogo ali. Tudo recua. Analisando o jogo ali, por exemplo, o primeiro tempo é aquele primeiro tempo que todo torcedor quer assistir. Um primeiro tempo com muita variação, com muitos gols, cinco gols, cinco gols, só no primeiro tempo, o Flamengo abre o placar, o Fluminense empata, vira, aliás, o Fluminense abriu o placar e depois o Flamengo empatou e virou, depois o Fluminense revirou, tudo que se espera de 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 um jogo, né? Teve o gol de empate do do guerreiro, de falta que o goleiro nem perdeu o tempo. Eu não vou nem perder meu tempo de voar nessa bola que eu não não vou gastar energia. Foi um golaço em Santa. Foi. 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 Quer dizer, um jogaço, um jogo muito bom com 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 variações, claro que tem falhas na defesa, falhas técnicas, mas é o tipo de jogo que o torcedor quer ver. Ô Edson, só só lembrando que nessa bom, campeonato carioca, na verdade, Taça Guanabara é a primeira fase do campeonato carioca, faz-se uma final, né? Levanta a renda, fica bonito, o jogo, o as torcidas se comportaram bem, parece que deram trinta mil pessoas, que é um público assim pra baixo, é baixo. Mas depois dessa confusão toda na semana. Mas tá valendo, exatamente. Não sabe se vai ter estádio, não sabe se vai ter torcida. O prejuízo que a falta de organização traz, não só o futebol, mas a qualquer empresa, a qualquer estado. Nós temos aí já a Taça Rio, que é a segunda fase da, a segunda turno do campeonato carioca, já começando essa semana. Lembrando que o Fluminense, como campeão da Taça Guanabara, já está na final do campeonato carioca. E nós temos aí também. Fica aguardando o campeão da Taça Rio. Essa, depois de amanhã, já voltando os jogos da, da, da Copa do Brasil, né? Temos aí São Paulo já jogando depois da manhã, temos aí o Joinville, vamos também ter o, o Cruzeiro em campo, o Internacional enfrenta o meu Sampaio Correia lá. Lá, eu quero ver o, a família está precisando gastar dinheiro no Sampaio, né? O Internacional vai, vai cuspir sangue. E o Vasco joga contra o Vitória. E o Verdense enfrenta a Corinthians. Tudo isso essa semana. E a Libertadores também entra essa semana, acabou a fase de qualificação, já entra pra valer, nós vamos ter o Palmeiras em campo, vamos ter Flamengo em campo, o o Palmeiras enfrenta o Tucumã, o Flamengo enfrenta o São Lourenço na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Zamora na quinta, lá, e o Santos enfrenta o Esporte em Cristal, se eu não esqueci de, ah, e o América, o Atlético Mineiro joga contra o Godoy Cruz nessa quarta-feira também, Chapecoense enfrenta a Luzília. E o Botafogo. A Zúlia e o Atlético Paranaense, a Universidade Católica. O Botafogo, eu acho que ele folga essa semana, porque ele se classificou agora e pra semana, essa semana que entra, ele dá uma, uma folguinha. É isso aí. Algo acrescentar, meu caro Santana? Como é que está aí a Liga Independiente? É. A nossa Liga, a Liga Itajubense. Itajubense de Esportes está. Já definiu alguma coisa? Foi definido que haverá o campeonato municipal. Vai ter campeonato. Então, ok. Esse campeonato municipal é das equipes, das equipes que são de Itajubá, nós estamos fazendo todo o trabalho de divulgação pra que haja esse investimento por parte das equipes, porque não haverá o poder público, não vai pagar a habitagem, não vai pagar o aluguel de campo, não vai pagar os delegados de campo, isso aí tudo será feito pelas equipes. Então, hoje à noite, nós temos aí a última reunião, a última reunião pra definir se haverá ou não campeonato, porque as equipes deverão fazer a sua representação. Quantas equipes você imagina que nós estamos participando? Nós começamos com dezoito e hoje nós, a crise do país, né? A dificuldade que as pessoas têm de arranjar patrocinadores, nós estamos aí fechando com seis ou oito equipes, depende de hoje à noite. Todas de Itajubá? Todas de Itajubá. Então, beleza, então semana que vem nós já teremos notícias mais concretas. Notícias mais concretas. Beleza. Santana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço. Até a próxima segunda. Estaremos aí. Ok, Edson Vander. Um abraço, Júlio Santana, Otávio Escofano, amigos ouvintes do Papo de Esporte. Obrigado, Edson, obrigado, Santana e o Papo de Esporte encerrando agora, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.